Bom dia, bonitas! Tudo bom? Vou mostrar aqui hoje um pouquinho do nosso dia. Nós acordamos cedo, apesar de eu nunca estar acordado cedo, eu não sei vocês, mas gente, ou dificuldade que eu tenho de acordar cedo. E eu vou dar um girinho aqui pra vocês verem como que é a parte de fora, que ontem vocês viram era de noite. Então é assim. Tem uma varandinha aqui e nós vamos tomar café numa das cafeterias aqui de Olímpia. Pelo menos na internet tá falando que ela é a melhor cafeteria de Olímpia. E aí depois eu mostro pra vocês como é que é o parque e vamos se divertir hoje o dia inteiro comigo, tá bom? Beijo, bora! A gente chegou aqui no Café Amistro e o mam pediu um café com lente, porque sempre pede. Eu pedi uma saladinha de frutas e um pãozinho na chapa junto com o pão na chapa do mam e um suquinho de maracujá. E eu super recomendo esse lugar, porque eles é muito bom. Um lugar só muito lindo, mas é lindo. Eu vou dar um tourzinho aqui pra vocês, pra vocês verem o lugar, mas é lindo, 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 gente. O barco super é muito bom. Uma vítima, né? Não, você vai aparecer! Não, eu abaixei! Não, mas é bom que você já faz o seu nome. É! Como que é o seu nome? Tudo bom? Ai, meu Deus! Super delicadinho, lugar, é, meninas. Então é isso, gente. Agora a gente vai tomar café e depois ir pras águas e ficar o dia inteiro lá na água. É garantida! E vem aí! A única pista de surf e meia lua do mundo! Programa sua viagem hoje! Chegamos ao parque. Pelo que nós soubemos, aqui é uma imensidão. Então tem tudo quanto é esse tipo de coisa. Tem várias pesquinas, vários tudo, vários tudo. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. de como é isso. Mas tem muita gente, apesar do dia. Mas é lindo, lindo, lindo. E eu posso estar aqui. E eu posso estar aqui. E eu posso estar aqui. Música E aí pessoal, nós somos a quadra de todos os brinquedos, como é dia de semana e o parque praticamente assim, não está cheio. Então a gente não está pegando praticamente fila nenhuma. E isso é bom porque aí você vai super rápido em todos os brinquedos, muito, muito rápido. Então a gente entra e sai e praticamente a gente vai ter tudo. Agora a gente vai almoçar e depois eu mostro para vocês cada brinquedo que a gente foi e que foi dentro. Mãe, eu lembrei de você nessas orquídeas. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Então gente, aqui é muito bom. Vale super a pena. É muito gostoso. A parte de alimentação tem bastante manchonete, tem bastante lugar assim que dá para você pagar a TV. O almoço é só até o 2h30, então o almoço é um pouquinho mais sagrado. Mas você pode pegar porção, você pode pegar várias outras coisas que é super fácil. Então o lugar é sensacional. Muito pegar mais. Então quando você vier, vem a dia de semana, gente. Porque não tem fila e é muito rápido. E o lugar é muito bom, muito bom, muito bom. Então espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Não esquece de curtir, hein? Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!